Esse processo, poxa, os caras não tem maturidade, estão brigando por um punhado de milho aqui na mão, esquecendo o alqueiro lá atrás, sabe? É dentro de um processo. Tu não acha que também a questão da atividade, quando tu assumiu, tenha influenciado, porque também eles não te viam como uma pessoa que deveria ser respeitada por ser mais nova? Claro, pode ser, pode ser também. Não tiro a falta de impulso. Não, o impulso eu tinha, eu dei muito carão ali, né? Com relação à questão da idade, eu imagino que também... Algumas pessoas queriam passar por cima de mim, sabe? Sabe, Edianço? Você tem razão em alguns pontos. Algumas pessoas queriam passar por cima. E eu nunca fui grosseiro com ninguém, sabe? Mas também nunca fui conivente ao erro. Entendeu? Muitos dos funcionários, inclusive os secretários, quando... Eu me lembro, não sei se você se lembra, da Newsette. Lembro. Lembro da Newsette, teve um conflito... Ela saiu, foi no segundo ano ou foi na gestão? Não sei qual ano eu estou... Mas eu me lembro que teve uma organização, quando o pessoal da saúde, se organizaram pra cair em cima da Newsette, pra ofender... Foram até num salão paroquial. Aí eu me ligaram e falaram, rapaz, estão tirando o codo da secretária de saúde lá. Aí eu disse, não, não vamos tirar o codo dela, não. Eu fui lá e peitei todo mundo na classe, na educação, defendi a minha secretária. Mas por que eu defendi a minha secretária? Porque ela foi a minha escolha. Mas aí deixou de contar sobre a Newsette. Depois ela foi dizer que ela foi demitida por telefone. Não, ela sabe por que que ela? Porque eu estava doente. Eu estava doente. Realmente foi a minha falha. Eu podia ter... Eu podia ter... Assim, a Newsette, ela cometeu alguns erros e ela tinha um perfil muito imperioso. Tá certo? O meu irmão não podia aceitar que um secretário mandasse mais do que o prefeito. Não tem como isso. Certo. Não tem como. E ali tinha muita pressão dos vereadores, muita pressão popular e tal, tal. E eu estava doente, eu passei e estava com a virose na época. E aí eu disse, eu vou ligar para o Zé. E eu disse, é, desculpa, mas infelizmente não dá para você continuar e tal, tal. Essa foi uma das imaturidades que eu podia ter esperado, ficar bom, ter chamado. Ela não era presidente, por eu baixar e ter dito a ela que ela não era para ficar. Como eu fiz com os outros que saíram. Entendeu? Mas assim, o que que eu quero te dizer? Como eu trouxe, como ela foi a minha escolha, não é porque o pessoal bateu em cima dela, eu fui lá para defender, como defenderia qualquer um. Sabe? Agora, o processo devia ser o inverso. Era o secretário que era para defender o prefeito, era para ser o escudo protetor do prefeito. Eu estava sendo o escudo protetor do meu secretário. Como o secretário da tua gestão que se aproveitaram politicamente, para capitalizar politicamente, para conseguir alguma coisa? Você faz a pergunta e eu já sabia da resposta. Eu gosto de você, né, Tiago? Eu gosto de você, né, Tiago? Eu vou ver, mas não é pessoal. Ele faz a pergunta e eu já sabia. Ele fala que ele fez a pergunta e eu olhei assim na cara dele. Lógico mesmo, irmão. Lógico. Lógico. Isso é errado? Não. Agora, a condução do processo, muitas vezes, é que não foi muito correta, pela minha parte. Então, faltou o freio do Fabiano. Faltou o freio, algumas coisas. Teve outras que eu freiei demais. Eu tori sonhos de algumas pessoas. Entendeu? Então, assim, essa questão do meio termo. Às vezes, quando eu era bom demais, eu era muito forte demais. Você tem que ter o meio termo de tudo na vida. Você tem que saber ponderar. Essas ponderações, isso vem com o tempo, com a maturidade, sabe, Tiago? Quando você vai ficando mais velho, menos forte, né? Porque você... O grande erro hoje das pessoas é você ficar entre dois momentos temporais. É o passado que foi... O passado que eu era virtuoso, que eu tinha energia, que eu tinha sucesso e tal, tal. E aí, eu me jogo no futuro de maneira depreciativa da minha própria potência. Não, eu estou lá na frente, eu estou lascado. E aí, você esquece de viver o presente. Muitas vezes, eu ficava no passado, me jogando no futuro de maneira depreciativa. Eu esquecia de viver esse presente. Que hoje é fundamental você estar presente nas discussões. Às vezes, eu estava muito pensando naquilo que eu... Por que é que eu entrei nessa política? Por que é que eu fui prefeito? E aí, não, lá na frente eu não vou ter isso. E esqueci de viver o presente das relações com as pessoas. De construir os aspectos, né? Enfim, foi essa imaturidade, realmente isso. Mas, burocraticamente, eu fui um bom gestor. Para você ter ideia, minhas contas estão sendo aprovadas. Está fechando as quatro anos. Só tem a 2016, que também é o meu perfil, lá não é fácil para mim. Então, assim, eu não tive um escândalo de superfaturamento de licitação, entendeu? O Ministério Público nunca bateu na minha prefeitura, está certo? Quando eu sempre me antecipava. Eu chegava lá, de 15 em 15 dias, eu mostrava. Eu ia lá. O próprio, na época era o Dereck. O Dereck disse, não, você tem a necessidade de você vir aqui. Ele disse, não, mas eu quero vir aqui para mostrar o que é que nós estamos fazendo. Para depois, se não está escutando alguém, e está empreendendo pelos ouvidos, então, está aqui, ó. Aqui, mostrar eu e mesmo conversar. Sabe? Então, assim, é importante a gente ter essa boa relação. Eu tinha essa boa relação com o Poder Judiciário. Sempre tive uma boa relação com eles, entendeu? Então, burocraticamente, as coisas caminhavam. Agora, politicamente, eu declinava. Eu declinava. Eu não percebia. Eu não percebia. Muitas pessoas falavam e eu ficava, não, mas eu estou pagando direitinho, nós conseguimos. E fizemos aquilo. Eu achava que, só que esses aspectos são muito mais voltados a cidades maiores, como Fortaleza, que aí você mensura a administração pelas realizações, pelos... Sobral. Sobral, né? Então, mas Santa Quintena é um município. Ele é maior, extensão territorial, mas nós temos ainda um pensamento muito intimista dessas relações mais próximas, de a pessoa querer o prefeito na sua casa, para ir para o aniversário, para o velório, aquela coisa toda. E eu acho isso interessante. Não pode perder isso, não. Não pode. Agora, tem que nosar e meter. Não é totalmente se voltar ao povo e esquecer os próprios da administração, e não é totalmente estar dentro da administração e esquecer. As relações sociais são fantásticas. Até mesmo, Fabiano, porque a gente tem... Derrubamos a programação para dizer que o pessoal está vindo para você falar mais alto. Eu? É. Que bom. Porque a gente tem secretários que são capazes da parte de... Exato. Sendo que a gente pensa... A gente pensa, não. A gente observa, na verdade, que os políticos começam mais em colocar secretários com características políticas do que técnicas, que deveriam estar ali fazendo a parte administrativa e protegendo o gestor. Exatamente. Sendo o escudo do gestor. Mas, vale apontar também que o gestor, como um bom líder, ele também tem que defender seu secretário. Tem, é só as suas escudas. Então, como eu... Mas não tinha... Eu tenho muito essa questão de... Mas, vale apontar também que o gestor, como um bom líder, ele também tem que